Foi preso hoje em Campinas um homem suspeito de matar a sogra, a esposa e a filha de 3 anos. Ele usou uma pá e uma enxada como arma para praticar os crimes. O crime brutal provocou uma grande movimentação na rua onde as cenas de terror aconteceram. Três pessoas da mesma família assassinadas com ferramentas agrícolas. A polícia militar chegou ao local depois de receber a ligação do próprio autor dos homicídios. Miqueia Santana entrou em contato com o 190 por volta de 9 da manhã, dizendo que tinha feito uma besteira. Ao chegar na casa, a PM encontrou os corpos de mãe, filha e da avó da menina. O crime aconteceu nesta residência na Vila Aeroporto, em Campinas. No sofá da Casa dos Fundos, o homem matou a sogra e a filha de 3 anos, na noite desta segunda-feira. Após o crime, ele manteve a mulher refém e na manhã desta terça-feira, também a golpes de enxada e pá, matou a mulher de 34 anos no quintal da casa. Segundo relatos de familiares e vizinhos, a relação de 8 anos estava desgastada. Cláudia Bernardes estava há um ano tentando se separar do companheiro. Ele não aceitava o fim do relacionamento e o casal brigava o tempo todo. Vizinhos ouviram os barulhos e gritos por volta das 9 horas da noite desta segunda-feira e pouco tempo depois, os barulhos pararam. A sogra de Miqueias, Cleusa Bernardes, de 72 anos, que morava nos fundos, tentou intervir na briga do casal. O homem, que não tinha uma boa relação com a sogra, partiu para cima dela e da própria filha e, com golpes na cabeça, matou as duas. Cláudia ficou a madrugada toda refém do marido e ao lado dos corpos da mãe e da filha, antes de ser morta no início do dia. Ela não gostava que ele bebia, porque ele não dava atenção para a menina. E eu acho que foi, porque ele bebeu, deve ter enxido a cara, ela foi falar com ele, ele não deve ter gostado, deve estar bêbado. Ele não dava atenção para elas, não ajudava, que ele não parava em serviço, que ele era uma pessoa assim, brigava demais. Miqueias foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele não aparentava arrependimento e nem remorso pelo crime cometido. A enxada e a pá, usadas para cometer os assassinatos, foram apreendidos pela polícia civil. O autor dos crimes foi encaminhado para a segunda delegacia de defesa da mulher de Campinas, que assumiu as investigações. Olha, é um crime chocante, imagens pavorosas que realmente chocaram até os policiais mais experientes, que estão investigando essa ocorrência, para saber exatamente a motivação, essa coisa toda. Esse homem aí, pelas imagens que a gente mostrou e pelos relatos dos policiais, mostrou realmente uma frieza, que é fora do comum, depois de cometer um ato tão brutal, contra a mulher, a filha e a sogra dele, a mãe da esposa, com ferramentas ali, inchada, pá. Quer dizer, um crime brutal, uma violência realmente fora de qualquer precedente. E a pessoa está ali, tranquila, com uma semblante sereno, conversando com os policiais, como se nada tivesse acontecido. Muito obrigado. Obrigado.